Reforça o setor florestal, conservação da biodiversidade da água e dos solos e monitoramento do clima através da instalação de cerca de 30 estações meteorológicas automáticas no país. Estes são os ganhos do projeto Reflor, cuja continuidade depende da mobilização de novos financiamentos, sem esquecer os recursos próprios. O ministro da Agricultura e Ambiente diz que Cabo Verde conta com a solidariedade dos parceiros, até porque, enquanto Estado insular, o nosso país é dos mais vulneráveis às mudanças climáticas. Os ganhos do projeto Reflor CV, encerrado oficialmente ontem na praia, traduzem-se em colocar ainda mais foco no plano estratégico de desenvolvimento sustentável através do reforço da capacidade de adaptação e de resiliência do setor florestal. Isso significa das arborizações feitas, dos perímetros florestais ou das áreas dos grandes espaços florestais, mas também do todo o sistema de governança do setor florestal em tudo aquilo que pode contribuir para a conservação dos recursos naturais, desde logo a biodiversidade, a água, os solos, mas também para o monitoramento do clima. Podem ver, e é necessário destacar aqui, por exemplo, de entre as várias atividades e resultados do projeto, podemos, neste caso, destacar, por exemplo, a instalação de um conjunto de estações meteorológicas automáticas. Temos cerca de 14 estações, mas combinamos isto com outros investimentos também feitos pelo Ministério no quadro de outros projetos e investimentos também feitos pelo próprio INMG de forma direta, por conseguinte estamos a contar com uma trintena de estações, mas vamos densificar ainda mais as estações meteorológicas automáticas para que nós possamos ter dados de maior qualidade e fiabilidade. Uma vez concluído o projeto ReflorCV, coloca-se agora a questão da sua continuidade e busca de novos financiamentos, junto dos parceiros, em nome da maior adaptação e resiliência do setor florestal em Cabo Verde face às mudanças climáticas. Vamos ter que mobilizar recursos no contexto das várias janelas de investimento que existem, mas também nós temos que contar com os recursos próprios a nível nacional. Muitas das vezes isto não depende apenas do volume financeiro dos investimentos, mas também da qualidade dos investimentos e da gestão que se deverá, digamos, fazer. Pretendemos, portanto, desenvolver uma nova fase do ReflorCV, visando, obviamente, outras ilhas, mas alargando essas experiências nas ilhas intervencionadas. Portanto, tem que ser este o caminho, tem sido este o caminho e, naturalmente, que o setor, o projeto ReflorCV tem a inovação tecnológica e não só a nível da governança, que permite, de facto, trazer mais valias a nível dos projetos florestais em Cabo Verde. Enquanto pequeno estado insular e saileano, Cabo Verde é um dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas. O ministro do Ambiente e da Agricultura defende a aposta na solidariedade dos parceiros de Cabo Verde e numa atitude mundial mais consciente face aos perigos ambientais e às mudanças climáticas. O Cabo Verde tem beneficiado disto, é a solidariedade dos países mais desenvolvidos, no sentido de podermos desenvolver as nossas ações. Aquilo que são as nossas metas para 2025, em termos de mitigação, portanto, redução das emissões, este projeto em si já contribui com 11%, o que é muito bom. E nós pensamos que é por esta via que nós devemos atuar. Mesmo sendo um pequeno país, poderemos ser um bom exemplo para muitos outros países e, por esta via, também poder estabelecer boas relações de cooperação para o financiamento do nosso desenvolvimento. O projeto ReflorCV foi concluído a 30 de abril, aguardando-se agora novas fases e, eventualmente, o seu alargamento a outras ilhas, para além das inicialmente beneficiadas Santiago, Fogo e Boa Vista.